A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 22 versículos 34 a 40 Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento esse é o maior e o primeiro mandamento o segundo é semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos caríssimo irmão, caríssima irmã a Arquidiocese de Belém e todo o Brasil vivem o 17º Congresso Eucarístico Nacional tantas pessoas que acorrem ao Congresso Eucarístico que participam da Eucaristia hoje as dioceses da Amazônia se reúnem na Catedral de Belém à noite os jovens participam da Eucaristia o que tantas pessoas estão procurando são pessoas que querem encontrar aquilo que não passa o que é essencial amar a Deus e amar o próximo todo o coração, inteligência, vontade tudo, tudo voltado para o amor a Deus e por causa desse amor de Deus e para fazer a sua vontade o segundo mandamento que é semelhante a este que é o amor ao próximo nós temos uma grande árvore da nossa vida cristã o fundamento, a raiz amor a Deus o que se manifesta externamente que mostra o quanto nós amamos a Deus é a nossa vida coerente com a disposição para amar o nosso próximo e espalhar com bondade este amor que vem do próprio Deus em nosso meio sejamos capazes de viver de forma coerente esta experiência da nossa vida cristã com esses dois amores que tomam conta de nossa vida é palavra de vida eterna e aí e aí Obrigado.